Um louco foge de uma colônia penal humanizada dirigida por um médico famoso, mas a história é mais complicada que isso, em Dagger of the Mind, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, Dagger of the Mind é aquele clássico conto do cientista maluco, e na verdade é a segunda história de cientista maluco seguida feita para Jornada nas Estrelas. A primeira foi What Are Little Girls Made Of, o episódio anterior a esse, e a NBC ficou um pouco preocupada quando recebeu esse enredo, falando, poxa, nós estamos caindo naquele clichê do cientista maluco, aquela coisa que vem desde o Frankenstein, quem sabe até antes, é um clichê meio batido, a gente devia evitar isso. Tudo bem, essa história está aprovada, podem mandar para fazer o roteiro, mas vamos tentar evitar esse clichê. E se você analisar bem, o clichê vai até um certo ponto, mas na verdade as histórias são bem diferentes. Em What Are Little Girls Made Of, como a gente viu, uma mudança final ali no roteiro fez com que o cientista maluco na verdade não fosse um cientista, fosse simplesmente um androide que achava ser o cientista. Quer dizer, o Dr. Roger Corby tentou transferir sua mente para um androide e alguma coisa se perdeu ali, alguma coisa do sabor humano se perdeu e aí se constituiu uma grande tragédia. Ele na verdade não era quem ele imaginava ser, mas sim um androide, alguma coisa tinha se perdido ali da alma dele. E esse Dagger of the Mind tem uma outra pegada, é um cientista que faz experimentos controversos e polêmicos com os prisioneiros da colônia penal de Tantalus. E o Dr. Tristan Adams, de início, tinha uma motivação que também não o configurava como um cientista maluco. Ele, nas versões iniciais da história, ele estava desenvolvendo aquelas ferramentas de controle da mente, o punhal imaginário, como uma forma de obter vantagens, ele estava movido ali pela ganância, pela avareza, ele achava que a humanidade não havia premiado o suficiente por todo o trabalho que ele fez nas colônias penais, humanizando o tratamento de prisioneiros e tal. E ele percebeu que não ia receber uma recompensa, que o destino dele era ficar trancafiado ali cuidando do manicômio, cuidando da colônia penal. E resolve criar um instrumento de poder para que ele pudesse obter as vantagens que ele não conseguiu de outra maneira. É um tema bastante delicado e essa versão, quer dizer, que é descrita pelo próprio Dr. Adams em falas, foi até a última versão do roteiro. Ela foi cortada no finalzinho pelo Gene Roddenberry. Ele decidiu tirar isso porque ele achava que isso denegria a humanidade, a visão que ele queria imprimir da humanidade no futuro. Então, colocar essa coisa da mesquinhez, de que ele não foi premiado, que a humanidade não o recompensou, e ao mesmo tempo que ele em si é um cara ganancioso, parecia ser contrário às ideias que o próprio Gene tinha para o futuro da humanidade. E ele, ali em cima da hora, nem pensou em reescrever, simplesmente cortou essas falas. E aí ficou essa coisa mal resolvida que parece que ele é só um cientista maluco fazendo experimentos sem nenhuma razão aparente. Bom, essa história originalmente foi criada por um roteirista chamado Shimon Winselberg. O Shimon Winselberg já tinha uma carreira considerável em Hollywood. Ele, inclusive, foi o roteirista que escreveu o primeiro episódio de Perdidos no Espaço, Lost in Space, a série famosa do Irving Allen. E, inclusive, a boca pequena se diz que ele até mereceria o crédito como co-criador de Perdidos no Espaço. Porque antes do roteiro dele havia tido um piloto de Perdidos no Espaço que não tinha vários dos elementos importantes. Tanto que ele nunca foi exibido, né? O primeiro episódio da série acaba sendo esse do Shimon Winselberg, em que ele introduz vários elementos importantes para aquela série, como o robô e o Sr. Smith. Então existia aquela sensação de que o Perdidos no Espaço teve uma contribuição muito importante dele. E é irônico que o Shimon também fosse parar em Jornada nas Estrelas, porque o pessoal dizia, né? E muitos fãs falavam, poxa, Perdidos no Espaço é uma série infantil, e Jornada nas Estrelas, Star Trek, é uma série adulta de ficção científica. São duas coisas completamente diferentes. Mas veja que em termos de roteiristas, roteiristas podiam transitar de uma série a outra com mais facilidade. O Shimon Winselberg teve numa das primeiras exibições do piloto Where No Man Has Gone Before, e ficou entusiasmado para escrever para a série e propôs esse episódio, Dagger of the Mind. Ele estava muito entusiasmado, o Gene Rodenberg já o conhecia, ele teve que desenvolver quatro versões do enredo básico, do argumento da história, até ser aprovado e depois várias versões do roteiro. E claro que no final das contas o Gene Rodenberg pegou o roteiro, reescreveu ele inteiro, e o Shimon ficou meio pé da vida, né? Já era uma coisa meio comum aí nesses primeiros episódios de Star Trek, estava rolando uma treta no sentido de quem dava a versão final aos episódios, e o Gene Rodenberg estava sempre reescrevendo, reescrevendo excessivamente. Nesse episódio ele faz algumas contribuições importantes, algumas inclusões importantes, talvez a mais importante delas seja a criação da fusão de mentes vulcanas, né? Do elo mental vulcano que o Spock pratica com o Dr. Simon Van Gelder, para tirar dele as informações que ele não consegue revelar. E isso foi basicamente introduzido no roteiro, porque a NBC estava muito incomodada originalmente, na versão original, era para ter sido uma sessão de hipnose. E aí a NBC falou, olha, primeiro que a gente vai estar validando a hipnose como uma técnica terapêutica médica válida, então isso é preocupante. Segundo, vamos tomar cuidado para não mostrar a hipnose, o processo de hipnose em tela, para não correr o risco de hipnotizar sem querer os nossos espectadores. E aí o Gene Rodenberg, para resolver a questão e para tornar a cena um pouco mais dinâmica também, criou o elo mental vulcano, que veio bem a calhar com o personagem do Sr. Spock, que agregou um grande valor ali para o Sr. Spock e para os vulcanos em geral. Mas nem tudo o que ele introduziu foi legal, e o Simon ficou meio pé da vida com algumas modificações, e chegou até a escrever para o Gene Rodenberry, e falou, poxa, algumas coisas você melhorou mesmo, mas outras você podia ter deixado do jeito que estava, que não estava ruim, e pelo menos para satisfazer o ego do escritor, né? Mas com o Gene Rodenberry não tinha muita conversa, e esse foi o primeiro roteirista que pediu para usar um pseudônimo. Ele se sentiu tão desapropriado do texto, que ele decidiu assinar com outro nome, em vez de usar Shimon Wilsenberg, que é como ele está acreditado, por exemplo, em Perdidos no Espaço, ele assina como S. Bar David, que é basicamente o nome dele também, S de Shimon, e Bar David em hebraico quer dizer filho de Davi, que era o caso do Shimon, era judeu, filho de Davi, então S. Bar David é o Shimon Wilsenberg, mas o Rodenberry também não gostou muito, que ele resolveu usar um pseudônimo, inclusive o Shimon já estava trabalhando uma segunda história para Star Trek quando isso aconteceu, The Galileo 7, que oportunamente nós vamos discutir aqui também no Revisitando. Mas por ora vamos focar aqui em Dagger of the Mind, e Dagger of the Mind tem uma história pitoresca, que originalmente era um episódio muito bom para a Ordenança Rand, quem ia descer no planeta com o Capitão Kirk, ia ser a Ordenança Rand. E aí ela foi trocada basicamente porque o Bob Justman achou que era um problema sério você ter a Ordenança Rand naquela cena em que o Capitão Kirk se submete ao experimento com o Neutralizador Neural e você ter a Ordenança Rand, que não entende nada daquele negócio, operando os controles. Então seria uma atitude estúpida, eles decidiram então trocar por um novo personagem, a Ellen Noel, interpretada pela Mariana Hill, uma atriz já com uma carreira bacana, já tinha feito o filme do Elvis Presley, apesar da idade, ela tinha só 26 anos, já tinha feito vários filmes, tinha um certo prestígio, um certo destaque, e ela foi escalada para viver a Ellen Noel, que aí era parte da equipe do Dr. McCoy, era especialista em psicologia, psiquiatria, tratamento de presos, etc. Então ela era a pessoa ideal, não seria uma estupidez do Capitão Kirk deixar ela nos controles enquanto ele fazia o experimento com o Neutralizador Neural. Essa foi a solução que foi encontrada e essa foi a principal razão para a Ordenança Rand ter saído desse roteiro. Mas a história não termina aí, tem outras complicações, porque a Grace Lee Whitney, a atriz que estava interpretando a Ordenança Rand, já estava com certos problemas com drogas e tentar manter o foco e tentar se manter em forma para os episódios, ela não lembrava as falas direito, isso quem descreve é o próprio William Shatner em seu livro de memórias, e ela muito em breve seria retirada da série. Esse foi o primeiro grande papel que ela perdeu, não por causa disso, foi mais pela razão técnica, segundo o Bob Justman, foi porque pela história não funcionaria ter Ordenança Rand ali, mas ela não teria muito mais destaque. Ela tem mais dois episódios apenas e depois ia acabar sendo excluída da série. E esse já é o começo do fim, digamos assim, quando ela é trocada. Claro que ela ficou chateada, falou, poxa, a coisa mais frustrante que tem é quando a gente pega as nossas falas e vê as nossas falas sendo ditas por outro ator. E ela se refere especificamente a esse episódio em que ela perdeu a chance de interpretar um bom papel com a Ordenança Rand. Esse episódio normalmente você imaginaria que teria custado muito caro, mas eles conseguiram fazer uma boa reciclagem de cenários vindos do episódio anterior, What Are Little Girls Made Of? Claro que eles têm que repaginar, mudar e tal, mas a estrutura básica já estava lá, já tinha sido feito um investimento bem grande nos cenários naquele episódio, e aí como esse foi filmado em seguida, foi só dar um tapa, e de repente a colônia de... Enfim, o planeta Exo 3 virou a colônia de Tantalus sem grandes dificuldades, sem aumentar brutalmente o custo do episódio. E pra dirigi-lo, a equipe de produção chamou o Vincent McAvich, que havia dirigido já o Balance of Terror, episódio clássico de Star Trek, talvez o primeiro grande clássico da série original, e que agradou muito a produção, a despeito de ter estourado o orçamento e tal, mas como era um episódio muito complexo, isso já era meio que bola cantada, o McAvich não levou a culpa pelo estouro, e foi chamado de volta pra fazer este episódio. Um episódio que tem várias nuances aí, super sofisticadas, de roteiro e tal, ele dramaticamente é bem eficiente, mérito basicamente do Shimon Winselberg mesmo, que criou a história básica, e apesar de não ser uma história que traga muito à mesa, do ponto de vista do que discutir depois, ela é dramaticamente muito eficiente, muito interessante, e cheia de referências. Então, por exemplo, a colônia de Tântalos, o nome vem do deus da mitologia, que tinha sido condenado ao último degrau, ao submundo do mundo dos mortos, ao último andar, digamos assim, o Tártaro, e é mais ou menos a situação em que se encontra o Dr. Tristan Adams, um cara prestigiado, um deus da medicina, mas relegado ali a estar enterrado sob quilômetros de terra, numa colônia penal, vivendo uma vida frugal, algo com que ele não podia conviver, e pra isso ele começa a fazer seus experimentos absurdos, que acabam sendo revelados, graças à desconfiança do Dr. McCoy, e à perspicácia do Capitão Kirk, ao investigar a colônia penal de Tântalos. Outros nomes interessantes que aparecem no episódio, é o da Lit, a Let, que é outro nome da mitologia grega, é o Rio do Esquecimento, e é uma personagem que justamente teve sua memória apagada pelo neutralizador neural. Então tem vários toquezinhos assim, que são interessantes do ponto de vista literário, um episódio realmente bem acabado, bem escrito, ele dificilmente vai entrar numa lista dos 10 melhores de alguém com relação à série clássica, mas sem dúvida que é uma história competente, e que manteve a bola rolando nessa primeira temporada, uma primeira temporada muito boa, e com a mão forte do Gene Roddenberry, de Jornada nas Estrelas. e com a mão forte do Gene Roddenberry, 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 Obrigado.